depois eu te explico ok gente, a gente voltamos aqui ó, agora a gente estamos numa área histórica aqui de Albany, New York Nova York né e como essa daqui é o capital de Nova York aqui estão os prédios construídos pra capital né olha pra você ver que lindo os prédios históricos e esta área aqui é chamada o Empire State Plaza e a gente vão é e a gente vão lá e vão dar uma voltinha tá? Bebe eu vou ir andando eu vou ir andando pra filmar pra eles pra que o vídeo saia um pouquinho melhor qualidade they really don't stop here huh? it's crazy então aqui ó só explicar um pouco pra vocês aqui tá vendo esse prédio aqui esta área aqui é chamada o Empire State Plaza e se vocês leem o nome aqui em cima ó Nelson A. Rockefeller então esse nome aqui Rockefeller é o nome é literalmente o nome mais poderoso nos Estados Unidos esse nome aqui foi um dos primeiros industrialistas aqui dos Estados Unidos ele começou uma companhia de 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 praticamente de exportação de trens e de coisa assim e ele foi o primeiro bilionário aqui nos Estados Unidos em 1800 muitos anos atrás e até hoje a família dele continua no poder e a família dele continua construindo prédios e literalmente a família dele controla praticamente o mundo a família dele e dos Rothschilds que eles falam né eles construíram esses prédios aqui e se você ver aqui embaixo ó tá o nome Andrew M. Cuomo Cuomo whatever his name is ele era o governador aqui do do estado de Nova York mas porque mas teve tanto não não eles removeram o nome dele porque ele não é governador mais porque deu muito deu muito problema se vocês colocaram no jornal ele fez muita misura aqui no estado mas ele foi muito doideiro mesmo mas vou mostrar pra vocês agora a área a gente vai colocar aqui no scooter e a gente vai dar mais umas voltinhas hein vamos lá que lindo que lindo mamãe a gente vai dar mais que lindo